Olá, meus queridos irmãos presbíteros Giovanni Cardoso, meus irmãos, quando a gente ouve esse vídeo do irmão Josué Augusto, fazendo menção, né, que ele coloca reprise, bomba, agora EPF, Ministério Público e Draco, se não viu, veja. A gente se entristece, irmão, porque quando a gente olha para o estatuto da nossa igreja, esse presidente Ailton José Alves, ele há anos já deveria ter sido afastado e voltado para o banco. Não era nem para ele estar ocupando o púlpito, pregando, quanto mais exercendo a função de presidente da igreja. O irmão Josué, nesse vídeo, ele fala daquela audiência no Ministério Público, em dezembro 2016, em que Ailton e Isaac Silva mentiram descaradamente, irmão. Muito antes de 2016, Ailton já vinha mentindo, enganando a igreja. E esses homens passando a mão por cima, porque ele, como presidente também, passa a mão por cima de muito pecado, de muita podridão, de muita gente. Então, a recíproca é verdadeira, é um ajeitando o outro, um encobrindo o pecado do outro. Então, desde lá, esse homem já deveria ter sido afastado. E de lá para cá, ele vem cometendo insanidades, pecados graves, mentiras, a ponto hoje, irmão, de estar sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Draco. Eu, Giovanni Cardoso, fui ouvido recentemente na delegacia de repressão ao crime organizado, irmão. E só não falei mais porque o tempo foi pouco. Mas, irmãos, os depoimentos ali, prestados pelas pessoas que já foram ouvidas, são muito comprometedores, irmãos. É vergonhoso. Tem muitos irmãos da igreja que não podem ouvir o que está naqueles depoimentos, porque vão se desviar. É de causar dó, irmãos. A gente sofre com isso. Irmãos, presbíteros, obreiros espalhados no estado de Pernambuco. Basta apenas, irmão, ter o seu nome sujo no SPC ou no Serasa por alguma circunstância da vida, por alguma dificuldade que é impedido de subir nos púlpitos, é impedido de ser consagrado. E se for apenas, irmão, denunciado numa delegacia de polícia ou responder a um pequeno processo, um processo simples, está execrado, está disciplinado. Mas o presidente da IADP é praticando toda sorte de iniquidade, irmãos. Processado por todos os órgãos. É tanto processado como investigado por todos os órgãos de segurança do estado de Pernambuco. Esse homem ainda permanece presidente da igreja. Eita diretoria desmoralizada, irmãos. Onde estão os pastores sérios da nossa igreja, senhores? Pelo amor de Deus, abram os olhos. Isso é imundo, isso é nojento, isso é reprovável, isso está chegando diante de Deus, as narinas de Deus como carniça. E Deus já decretou a sentença sobre Ailton José Alves. E a misericórdia de Deus está sobre os senhores, homens sérios, e que são subservientes, que aceitam a insanidade desse homem. Abram os olhos enquanto é tempo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos.